Oi gente, vamos lá? Nossa aula de ciências, então, onde vocês vão pegar o livro, nosso livro Trilhas, no módulo 2, ok? Módulo 2, na disciplina de ciências, no capítulo 3, na página 182, nós vamos iniciar o assunto de ciências, água. Vamos falar sobre a água. A água é um dos recursos mais importantes da Terra. É tão importante que quando os cientistas procuram por indícios de vida em outros planetas, uma das primeiras características que eles observam é a existência de água. E a Terra tem água em abundância, mas será que tem mesmo? Então é isso que a gente vai estudar agora, é isso que a gente vai ver. Então eu quero que vocês vão agora na página 184, onde a gente vai estudar a água na Terra. Nós vamos ler agora um trecho de uma reportagem. Então vamos lá. A Terra é azul, diz Gagarin, em 61. John Glenn deu três voltas pelo planeta em 62. Então vamos lá, vamos lá observar esse texto direitinho. O majá soviético Yuri Gagarin nasceu no dia 9 de março de 1934. Tinha 27 anos de idade quando pronunciou uma curta exclamação, ouvida por todo o mundo com o mais absoluto assombro. Ele disse, a Terra é azul. Era 12 de abril de 1961. E o cosmonauta estava na órbita do planeta, a bordo da cápsula Vostok 1. Vendo-o com um distanciamento até então impensável. Passou uma hora e 48 minutos em órbita. Voltou cheio de impressões sobre a Terra vista de longe. Então, para compreender esse texto, o major soviético, ele é a que está explicando aqui o significado de algumas palavras. Olha aqui, ele grifou até de verde aqui. O major soviético é um oficial militar da antiga União Soviética. Então, ele era o major Yuri Gagarin. Ele nasceu em 9 de março de 1934. E ele tinha apenas 27 anos. Quando ele estava a bordo de uma nave, uma nave espacial. Uma cápsula, cápsula que tinha o nome de Vostok 1. Ele viu o planeta Terra de longe. E foi ele o primeiro a ver isso. E ele disse, a Terra é azul. E isso causou espanto e assombro em quem escutou o que ele falou. Embaixo, um pouco, tem cosmonauta. É um piloto ou passageiro de uma nave espacial. No caso, ele. E cápsula quer dizer uma parte da nave espacial. Na questão 1, que você pode responder oralmente. O que representa a parte azul que cobre a superfície da Terra vista por Yuri Gagarin? O que representa essa parte azul? Alguém falou água. Então, é água mesmo. Então, essa parte azul representa a água. Na segunda questão, você vai observar essa gravura aí do lado. Observando isso, nós podemos perceber que a maior parte da superfície terrestre é coberta por água ou solo. Acabamos de ver que é por água. Então, você vai fazer um xizinho aqui na palavra água. Seguindo para a página 185. Nós temos aqui alguns cálculos. Cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água. 71% é água. Só água na superfície. E 29% não é coberta por água. Vamos ver aqui só para que vocês entendam esse cálculo que ele fez com os quadrinhos aqui. Então, você tem aqui 100 quadradinhos. Esses quadrados vão representar toda a superfície da Terra. Tudo, tudo. E com base nessas informações que nós temos aqui nessa legenda, olha. Nós temos aqui a legenda que indica 71% de água. E a outra que indica 29% que não é coberta por água. Então, o que ele pede? Ele pede que você pinte de azul a quantidade de quadrados que se refere à parte coberta por água. Então, você vai pintar 71 quadradinhos desse de azul. E a outra parte que não está coberta por água, você vai pintar de marrom. Então, você pinta 71 quadradinhos de azul e 29, que é o restante, você vai pintar de marrom. Lá na legenda, você vai fazer a mesma coisa. Você pinta onde tem 71, você pinta de azul. E onde tiver os 29%, você vai pintar de marrom. Apesar da grande quantidade de água existente no planeta Terra, a maior parte dela não é própria para o consumo das pessoas e de outros seres vivos. Porque, você vai ver agora, aqui só para vocês terem uma noção da parte de água salgada e da parte de água doce. Não exatamente doce, com gosto de açúcar, mas que não é salgada. Então, vocês estão vendo aí, olha só. Vocês têm aí, essa parte toda verde é cerca de 97%. Tudo isso aqui, olha, 97%, a maior parte da água da Terra é salgada. E apenas 3% é de água doce. Água que não é salgada. Para vocês entenderem essa questão aqui, Se eu tivesse aqui 100 copinhos, 100 copinhos de água, 97% seria salgada e apenas 3% seria de água doce. Então, é essa a proporção de água salgada e água doce que a gente tem no planeta Terra. Ok? Vocês entenderam até aí? Tudo bem? Continuando a nossa aula de ciências, lá na página 186, Nós vamos falar sobre essa poção de água salgada que é muito grande, né? No nosso planeta. Então, vamos lá. Você sabe de onde é obtido, de onde vem o sal que nós utilizamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Prestando atenção. Ao responder essa questão, provavelmente vocês citaram as salinas. A gente já falou sobre esse assunto na sala de aula, né? Sobre as salinas, de como é retirado o sal da água salgada e tal. E isso está sendo mostrado aqui nessa foto. Olha só. Na página 186, se vocês observarem direitinho, vocês vão ver que aí tem uma salina. Essa salina, ela fica no Rio de Janeiro, lá no município de Arraial do Cabo. E essa foto, ela foi feita em 2015. Só para vocês terem uma ideia do que seja uma salina. Em uma salina, a água do mar, ela é armazenada, colocada em reservatórios, tanques, né? Bem rasos, onde recebe a luz do sol diretamente, não é coberto. E também fica exposta à ação dos ventos. Nessas condições, o que que acontece? A água do mar evapora. A gente já falou sobre esse assunto de evaporação, lembra? Passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, quando isso acontece, o sal que está presente na água do mar, ele se acumula no reservatório, de onde é coletado, retirado, passa por alguns processos para ser comercializado, vendido. No caso aqui, vocês estão vendo, olha, o sal de cozinha, que nós utilizamos para cozinhar, ele é retirado da água do mar, da água salgada. Aqui temos um exemplo de um pacote de sal. Então, observando o processo de extração do sal a partir da água do mar, nós podemos perceber que os mares e os oceanos, eles são compostos por água salgada. Ainda agora, na página 187, continuando o assunto. A água do mar, ela não pode ser consumida diretamente pelos seres humanos e por outros animais. No entanto, muitos animais vivem em água salgada, como alguns peixes, baleias, tubarões e estrelas do mar. Aqui nós temos uma observação, uma curiosidade sobre o mar morto, que nós vamos ler. Você sabia que entre Israel e a Jordânia existe um lago com água salgada? Esse lago é chamado mar morto. Vamos ver por quê. A água desse lago, ela tem cerca de 10 vezes mais sais dissolvidos do que a água do mar. Então, gente, é um lago. É um lago de água salgada. Muito mais salgada do que a água do mar. Essa característica impede o desenvolvimento de animais e de plantas. Então, nesse lago não tem nenhum animal e nenhuma plantinha. Porque a água é tão salgada que não permite que nenhum ser vivo se desenvolva lá. Então, é por esse motivo que esse lago é conhecido como mar morto. Por quê? Porque não tem vida lá, não tem nenhum ser vivo. Então, a grande quantidade de sal na água do mar morto permite que os banhistas boem com facilidade. Então, vocês estão vendo essa pessoa aqui no mar? Ela não tem nada embaixo dela. A quantidade de sal é tão grande que a pessoa não consegue afundar. A água fica tão pesada que, olha, uma pessoa está boiando e não consegue afundar. Certo? Então, por isso ele é conhecido como mar morto. Porque não existe vida lá devido à quantidade de sal. Então, nós vamos começar o assunto aqui sobre a água doce. A fotografia ao lado que vocês estão vendo aí, mostra uma nascente de rio, onde nasce um rio. É um local onde a água existe nos lençóis subterrâneos. A gente já falou sobre esse assunto. E atinge a superfície da terra. Como vimos, a água do mar é salgada. No entanto, a água existe nos lençóis subterrâneos, embaixo do solo. E que atinge a superfície terrestre por meio das nascentes. Então, essa água é água doce. Não é uma água exatamente doce, mas ela não é salgada. A água doce das nascentes, ela segue um curso. Formando um rio, um ribeirão ou um córrego. Esse assunto nós vamos continuar na próxima aula. Por enquanto, nós ficamos aqui até a página 187. Ok? Tchau, tchau!